Oi Sara, boa noite, voltamos com a Splash Estamos aqui agora entrevistando o filho do Cristiano Ronaldo Que foi entrevistado agora a pouco, por favor, câmera me mostra o Cristiano O amor, beijo, meu amor Ele tava com a noite dele no telefone Como não deu essa noite mesmo? Porque você não falou ainda Catarismo, catarismo, ele assume a família Eu te mato, vou sair com a outra Bom, aqui nós estamos falando com o filho do Cristiano Ronaldo Que é o Alexander Melo Ele sabe falar português do Brasil, né? Quanto anos você tem? Sete Sete anos Você gosta da carreira do seu pai ou você acha que ele deveria exercer outra produção? Gosto muito Nunca pensei que ele Com o Didi, né? Com o Didi que ele ganha seis gols Não é verdade? Não Você gosta de gastar mesmo ou você economiza? Economizo um pouco Um pouco? Só um pouco, né? Não, um pouco não Você gasta mesmo, não quer nem saber Não quer nem saber, né? É, eu quero saber disso E aí, você guarda o dinheiro ou você gasta? Eu guardo, eu guardo na metade daí eu gasto Ah, tá Ele te dá, tipo, mesadas? Quanto ele te dá? Um real Um real? Um milhão Um milhão Um milhão Ah, tá, ele tava brincando E a sua mãe? Ela trabalha do quê? Ela trabalha de... Cantora 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 Como é o nome dela? Monique Monique Mello Não é isso mesmo, Cristiano? É isso Beijo, minha amante Catarina Ele é assim mesmo, quer nem saber Cristiano foi considerado um dos homens mais bonitos do mundo Será que o filho dele também será considerado? O que você acha? Acho que sim Bom, nós temos uma lista dos filhos dos famosos Vamos ver quem está em primeiro lugar É ele mesmo, Alexander Alexander Belo Ele Em segundo lugar, tá o filho do Brad Pitt Aquele asiático, sabe? Apesar dele não ser tão bonitinho Ele foi considerado o segundo garoto mais bonito do mundo É africano? Asiático, querido Bom, é... Considerado também um dos homens mais bonitos do mundo Foi considerado o David Beckham Vocês acham que ele é bonito assim? O Toti também Não E o Toti? Não E o Carnaval? Não E o Cristiano Ronaldo? Sim Vocês viram como ele tem fama, né gente? Bom, tenha uma boa noite Nosso entrevistado aqui É uma beleza conversar com você Foi um prazer enorme te conhecer Você também, Cristiano Foi um prazer Eu quero dar boa noite E então A todos no Toti A todos nossos entrevistados Vamos lá